Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 14 de maio e é muito bom estar aqui rezando com você, mais uma vez com a Palavra de Deus, com o Santo Evangelho do Senhor, fazendo esta partilha e deixando que o Evangelho ilumine o nosso coração. Hoje é terça-feira da sétima semana da Páscoa e hoje é dia de São Matias, apóstolo. Que São Matias rogue por nós e que interceda junto a Deus, para que nós também tenhamos a coragem de viver os valores do Santo Evangelho e de Jesus Cristo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em João capítulo 15, versículos do 9 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui Jesus deixando o seu mandamento, o maior mandamento de todos. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos pede que nós amemos uns aos outros, como ele nos ama. Jesus nos mostra o caminho. Ele mesmo nos amou. Mesmo os seus inimigos, aqueles que guspiam nele, que maltratavam Jesus na cruz. Ele os amou até o fim. E ele nos pede, a única coisa que Jesus pede para nós é amai-vos uns aos outros. É fácil ouvir e dizer com a boca, ah, eu quero amar o meu irmão. Difícil é fazer isso acontecer, porque nós somos seres humanos. Nós somos falhos. Nós erramos. Nós magoamos uns aos outros. Então, é necessário que esse amor que vem de Jesus, jogue através de nós. Porque somente pela graça dele, nós vamos dar conta de amar os nossos irmãos. Porque sem Jesus, é só ódio, é só briga, é só vingança. É só gente matando gente, é só gente xingando, é só gente magoando as pessoas. Nós ferimos os outros com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com tudo que a gente faz. Então, se a gente não coloca Deus no centro, é impossível que haja uma harmonia, que haja uma convivência, que haja amor entre nós. Ele é este amor, Deus é amor. Então, você precisa colocar Deus no meio da sua família. Você precisa colocar Deus no meio do seu casamento. Se você é namorado ainda, você precisa colocar Deus no meio do seu namoro. Se você trabalha, Deus no meio do seu trabalho. E não quer dizer que você tem que ir lá, abrir a Bíblia e ficar anunciando Deus. Mas você pode iniciar o seu trabalho com uma oração, mesmo em silêncio. Mesmo que o lugar onde você trabalhe não seja de pessoas católicas, né, ou cristãs. Feche os seus olhos por alguns segundos e fala, Eu consagro o meu trabalho deste dia ao Senhor. Eu consagro as pessoas que estão aqui comigo, trabalhando ao Senhor. Eu consagro tudo o que eu vou realizar hoje ao Senhor. E traga Deus para a tua vida. E nessa forma, colocando Deus, é possível amar uns aos outros. Como Jesus nos pede. Que Ele nos ajude, que Ele nos ensine a realizar a sua vontade sempre. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio acompanhar conosco a partilha deste Evangelho. Peço que você deixe o seu like. Peço que você compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a este vídeo. E peço que você se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto